Salve, salve rapaziada, tudo bom? Aqui é o Ares e vamos começar enfrentando o grosso do exército da Bitínia rapaz vamos lá a coisa descobrir de onde eles vão vir aqui defender aqui, defender esse quadrilátero esse é o exército falhado deles se jornalizam operando oscornos õa o bingê ffen o bingê o bingê o cà Bom phalanx, agora! Spearman at the ready. Yours to command. Obligates ready. Spear infantry ready. Spearman at the ready. Spearman at the ready. Spearman at the ready. Just two here. Spearman at the ready. Agora aqui atrás, o bicho vai pegar. A cavala já saiu. A cavala já está chegando. 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 E eles chegaram. Onde estão os reforços deles? Onde está chegando? Onde está chegando? A cavala já está chegando. 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 Bora, volta! Vamos lá. Vamos lá. Olha o restante do exército dele ali. Vamos lá. 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 Vamos lá.